A parte de cima a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no tricentésimo terceiro dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os livros Mateus capítulo 21 dos versículos 23 a 46, do capítulo 22 dos versículos 1 a 14, Livro de Marcos capítulo 11 versículos 27 a 33, Marcos 12 versículos 1 a 12, Livro de Lucas capítulo 20 dos versículos 1 a 18, e encerramos com o livro do apóstolo João capítulo 12 versículos 37 a 50. A inspiração do dia. Disputas com os judeus. No livro do apóstolo Mateus capítulo 21 dos versículos 23 a 46, destaca o versículo 43. Reino vos será tirado. Israel rejeita o Messias e o seu reino. Como resultado, o reinado de Deus e seu poder são dados a outros, aqueles que aceitam o evangelho, quer judeus ou gentios. Esse princípio continua em vigor. O reino e seu poder serão tirados daqueles que deixam de permanecer fiéis a Cristo e que rejeitam seus caminhos de justiça. Em seu lugar, receberão o reino, aqueles que se separam do mundo e buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. No capítulo 22 dos versículos 1 a 14, destaca o versículo 11. Veste no pcial. Veste no pcial. E por fim, no versículo 14, destaca o poucos escolhidos. A chamada a salvação é feita a muitos. Os poucos escolhidos para herdar o reino dos céus são os que atendem a chamada de Deus, que se arrependem dos seus pecados e que creem em Cristo. Acolher a graça de Deus mediante o livre exercício da nossa vontade faz com que nos tornemos parte do povo escolhido de Deus. No livro do apóstolo Marcos, trago o capítulo 12 dos versículos 1 a 12. No versículo 1 destaco a parábola dos lavradores malvados. Esta parábola refere-se à culpa da nação judaica. Os judeus haviam transformado o reino de Deus em propriedade particular. Demonstraram desprezo por sua palavra e se recusaram a obedecer ao seu filho Jesus Cristo. As igrejas atuais demonstram a mesma atitude dos lavradores malvados, quando rejeitam a palavra de Cristo e os seus autênticos mensageiros e criam uma igreja conforme sua mentalidade. Por fim, no versículo 10 destaco a cabeça da esquina. Cristo é a pedra rejeitada, repudiada por Israel, mais prestes a tornar-se a pedra angular do novo povo de Deus, a igreja. É a pedra mais importante dessa nova estrutura que Deus está edificando. Em Lucas, trago o capítulo 20 dos versículos 1 a 18. No versículo 2 destaco com que autoridade. Os líderes religiosos questionavam a autoridade de Jesus para purificar o templo ou ensinar o povo. Ficaram ofendidos e irados porque Jesus condenou as práticas iníquas dentro da casa de Deus, enquanto eles mesmos toleravam essas práticas e praticavam delas. Esse modo de agir demonstra quão indignos eram de ser ministros e líderes espirituais. Jesus, como verdadeiro líder espiritual, empregou sua autoridade em prol da verdade e da justiça, embora isso lhe custasse a vida. E por fim, o versículo 18, a pedra. Aqueles que não aceitam a Jesus serão esmagados, e aqueles que caírem sob seu juízo serão aniquilados. E por fim, o livro do apóstolo João, capítulo 12, versículos 37 a 50. Destaco o versículo 39. Não podiam crer. Aqueles homens não podiam crer porque suas decisões no tocante a Jesus produziam o seu endurecimento na parte de Deus. O evangelho nunca deixa inalterada a pessoa que se recusa a ouvir, arrepender-se e crer. O apóstolo Paulo diz que Israel foi afastado, quebrado por causa da sua incredulidade. Mesmo assim, o endurecimento não foi permanente para cada indivíduo naquela nação. Todo aquele que cria recebia a vida eterna. Na realidade, muitos em Israel chegaram a crer depois do Pentecostes. No versículo 43, e último destaco, amavam mais a glória dos homens. Muita gente, para agradar o próximo e ter sua aprovação, sacrifica sua fé, suas convicções e agem contrariamente à sua consciência. Os tais estão prontos para juntar-se à maioria. E ficar ao lado da opinião dos grandes ou das massas. Como pode o crente obter vitória sobre o receio dos homens e o desejo de reconhecimento da parte deles? É pela nossa fé, a fé que vê a Deus, a Cristo, o céu, o inferno, o juízo e a eternidade, como realidades básicas. Professar o cristianismo e, ao mesmo tempo, amar a glória dos homens mais do que a glória de Deus é flagrante hipocrisia. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.